Fala galera, beleza amigo? Voltando com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vou mostrar para quem nunca chamou um carro pelo aplicativo 99, ok? Muito fácil e muito simples. Vamos lá. Primeiro você vai na Play Store e vai baixar o aplicativo, certo? Ok, então baixou. No caso do meu eu já baixei aqui. Vamos abrir o aplicativo. Vamos dar as permissões. Ok. Aqui vai pedir para você inserir o seu número de celular. É o que eu vou fazer aqui agora. Ok, beleza? Já coloquei aqui meu número de telefone. Vou vir aqui embaixo e dar um confirmar. Dar um confirmar. Agora vai pedir para mim sua senha. Insira sua senha. No caso aqui eu vou criar uma senha. Bom, aqui em sua senha. Você pode vir aqui e esquecer minha senha. Se você quiser. Eu vou fazer aqui. Dá um toque aqui embaixo. Ok. Agora vai esperar um código aí. Vai chegar aqui de 6 números. No caso acabou de chegar. Por esse aqui. No meu caso aqui é 110, 560. Vou colocar aqui 110, 560. Esse é o código que chegou agora para mim, tá? Beleza. Aqui vai pedir para definir senha. Insira sua senha. No caso a gente vai criar uma senha agora, tá? Aqui, galera. Eu coloquei aqui, ó. Gustavo 12. Essa aqui vai ser minha senha, tá? E vou aqui embaixo em confirmar. Dar um toque em confirmar. Vamos aguardar um pouco, tá? Beleza. Agora aqui já estou dentro do aplicativo, tá? No meu caso aqui. Temos aqui alguns carros aqui. Você pode ver aqui, ó. Mais ou menos próximo de mim. Aqui em cima vamos ter para onde vamos. Vamos escolher um endereço agora, tá? Vou colocar aqui, ó. É... Rodoviária Novo Rio. Só por exemplo, tá? Então eu toque aqui em cima. Ok. Ele vai mostrar onde eu estou no momento. No caso eu estou aqui na Engenheiro Souza Filho. E vai mostrar aqui o trajeto aqui, ó. Até a Rodoviária. Essa marquinha preta aqui. Até a Rodoviária aqui. Novo Rio, tá? Ok. Aqui embaixo vai ter as opções de carro que você pode estar escolhendo para fazer sua viagem. No caso aqui no Pop, que é o tradicional. É... Tá dando 51 reais e 80 centavos. Do lado aqui, dá um toquezinho aqui, ó. Temos 99 táxis. Tá dando 82 reais e 80 centavos. E para o lado aqui, temos o táxi comum, tá? Aí você vai escolher qual carro você vai escolher para fazer sua viagem. No meu caso aqui, é o Pop, que é o mais tradicional. É... O que a galera usa aí com frequência, ok? Então, feito isso aí, você vai escolher o carro aí. Vem aqui embaixo e dá um confirmar. Dando confirmar aqui embaixo. Vai pedir para você confirmar o seu local de embarque, tá? No meu caso aqui, no meu local de embarque, é esse aqui, ó. Tá? É... Academia Export, Corvo Rio das Pedras. Seria o meu local de embarque, esse aqui. Certo? Tudo ok, então. Você vem aqui embaixo e dá um tudo certo. Pode chamar. Então, um toquezinho aqui. Procurando aqui, ó. Você precisa preencher seu CPF para continuar. Então, agora você vai vir aqui em continuar. E nessa tela que vai abrir agora aqui, ó. Você vai colocar o seu CPF e a data do seu nascimento, tá? Vou colocar aqui agora. Então, coloquei aqui o CPF e a data do meu nascimento. Agora, vem aqui embaixo em confirmar CPF. Confirmar CPF. CPF confirmado. Então, você vai aqui e vai dar um continuar. Ok. É... Agora, você pode confirmar novamente. Aqui, ó. Dá um toque em confirmar. Vai pedir para você confirmar novamente o seu local de embarque. Está tudo certo, então. Ok. Antes da sua corrida, precisamos de algumas informações por motivo de segurança. É necessário adicionar um cartão de crédito ou débito, tá? No caso, a gente vai... É obrigatório isso aqui, tá? Tanto o 99 quanto o Uber vai pedir, tá? Então, vamos adicionar aqui um cartão de crédito, tá? Vou digitar aqui o número do cartão. Aqui vai pedir para você digitar o número do cartão. Eu vou preencher aqui e já volto com vocês. Ok. Já adicionei aqui o cartão de crédito, tá? Agora, dá um toquezinho aqui em adicionar. Beleza. Agora, é só tocar aqui em confirmar novamente. Você vai tocar novamente em confirmar seu local... Confirmar seu local de embarque. Está tudo certo aqui, então. O mesmo local. Tudo certo. Continuar. Ok. Aqui vai mostrar o percurso aqui, ó. Como eu falei para você anteriormente, aí, ó. Saindo aqui do local que eu estou. Até a... A rodoviária Novo Rio. Tá? A gente vai percorrer esse percurso aqui, ó. Dessa linha preta. E dá um toquezinho aqui embaixo em confirmar. Aqui você vai ter a opção aqui... Você vai escolher para fazer o pagamento. Cartão de crédito, Paypal, dinheiro, pagamento do meu carro, débito, enfim. No meu caso aqui, vai ser dinheiro. Toque em dinheiro. Ok. Vem confirmar novamente. Tudo certo. Pode chamar. Aqui vai procurar um pop agora, tá? Procurando o carro mais próximo do meu local. Vamos só aguardar aqui alguns segundos. Ok. Já encontrou aqui, ó. É... O carro mais próximo aqui. No caso aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Essa placa aqui. É o Longo Cripto. Ok. Aqui vai aparecer a foto do motorista aí. Aí você pode só aguardar aí. Tá? Que ele vai chegar aí no seu local. Ok? No caso aqui, eu vou estar cancelando aqui essa corrida. Que eu não quero, tá? Estou apenas fazendo aqui um exemplo para você. Tá? Mas fica aí. Para você ver como é fácil. Chamar um carro pelo aplicativo 99, tá? Muito simples e muito fácil. Então, você vê o nome dele aqui. O nome dele é Paulo, tá? É... Ele tem... 400 corrida. Pode ver aqui, ó. Mas ele tá no carro. Recomendo que ele verifique, papapá, tá, tá, tá. As coisas aqui, tá? Isso aqui você vai ler aqui com frequência aqui. Quando você estiver dentro do aplicativo. Então, eu vou cancelar aqui embaixo. E... Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Caso você tenha gostado desse vídeo aí, ó. E ajudou você de alguma forma. Deixa aquele like aí para fortalecer o canal da gente aí. Para a gente estar fazendo mais vídeo. E melhorando cada vez o nosso conteúdo, ok? Se você gostou, deixa aquele like. Um abraço e fui. E aí... E aí...